Muitas startups falham por não investir em seus limitados recursos que se enquadram nos cenários financeiros, tempo e mão de obra nas melhores soluções para alcançarem seus objetivos. Para evitar isso, é sempre aconselhável fazer uma pesquisa de mercado, tanto do problema que queremos resolver, tanto de como resolvê-lo. Nem sempre as pessoas envolvidas em uma startup têm o conhecimento ou o tempo necessário para encontrar a melhor solução, principalmente quando envolve soluções técnicas. Nesse caso, a startup de gerenciamento de vagas de estacionamento decidiu contratar a ECK para analisar suas necessidades e encontrar uma melhor solução de IoT dentro de tantas disponíveis atualmente. A ECK fez uma pesquisa de concorrentes, soluções e equipamentos com seus pontos positivos, negativos e ao mercado que se destinam. Analisamos as tecnologias IoT possíveis. LoRaWAN, Zigfox, KTM, Narrowband, 2G e 4G. Estimamos os recursos de desenvolvimento, custos do produto, custos de transmissão, área de cobertura atual e futura, problemas de produção, testes, dentre outros. Com essa pesquisa concluída, apresentamos à startup os pontos positivos e negativos de cada solução e os investimentos necessários. A startup, com todas essas análises, conseguiu apresentar aos seus sócios e investidores argumentos que mostravam a solidez da sua proposta de solução para o momento e em uma projeção do cenário futuro para alguns anos. Essa certamente não foi a nossa primeira vez que atuamos nesse tipo de serviço, ajudar startups a buscarem melhores soluções para o seu negócio. Estamos há mais de 20 anos atuando no mercado de consultoria e desenvolvimento de projetos de eletrônica. ECK, venha e conheça.